Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito cumprida Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito cumprida Como é que eu vou fazer para desinolar? Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito cumprida Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito cumprida Mas como é que eu vou fazer para desinolar? Para desinolar! Mas como é que eu vou fazer para desinolar? Para desinolar! E na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei Mas na linha da água sou estrela, o povo de um dia paguei Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei Mas na linha do povo de um estrela, o povo de um dia paguei Como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Amém.